A CIDADE NO BRASIL E a nossa irmã é de Cunhinho, que diz ganhar a Pini-Pet Family. Queridos amigos, curto o papão lembre-se. Da próxima vez que se for na praia, não deixem nada para tirar, se acertem as fotos pegadas. Queridos amigos, por favor lembrem-se. Da próxima vez que se for na praia, não deixem nada por trás, mas os seus filhos. Obrigado! Muito obrigado! Ou melhor não sesarmos o ambiente.